Olá pessoas, tudo bom? Olha como é o cacto aqui Aí ó Cactibal Spawn aqui Aqui Ou aqui Mais ou menos aqui Ficou faltando aí que eu não achei ela Passei do lado dela e não vi Ela tem 3 spawns diferentes E como o cenário muda Porque o cenário tem o crescimento Aleatório Então pode ser que você passe no mesmo lugar que eu Ela esteja lá, mas você não veja Então é bom olhar É sempre essa florzinha em cima com os bracinhos É difícil de ver Esperando aí o carregando O load desse jogo Não é PS5 Até pensei em jogar ele no No HD do Playstation 5 Mas eu ando sem espaço Então Tá meio complicado Bem, vamos aqui Ferrovia Fiz aqui ó É só colocar até dar 200 São 200 que tem que colocar Ok Outra coisa que você precisa fazer É o vendedor Tá? Como eu faço vendedor? Uma das lojas Dos mapas Que você libera lá Que eu já fiz 100% Eu já estou com Com o máximo Ele vai Ele vai Ele vai liberar Pra você, tá? Pronto Eu já estou com o máximo Não é? Vamos lá Pronto Eu estava vim Na pirâmide Ó O vendedor é aquele ali Ó Tá vendo? Com o chapéuzinho verde Esse aí é o vendedor Tchau, tchau. Vambora pra próxima parte E última parte aqui, né Dessa parte aqui Dessa parte aqui Beleza O pessoal vai terminando de montar a pirâmide aqui pra nós Depois disso eu já posso arrumar a galera no lugar certo Beleza Eles, tá, vão... Vão ficar fazendo aí a pirâmide Ok Enquanto isso, vou vir aqui Eu dei uma reformulada No... Na plantação aqui É... Me aconteceu um bug aqui Que eu não sei explicar o porquê, tá Mas em vez dos caras plantarem e tudo mais Eles começaram a ignorar as explorações Eu fiz aqui o barne pra ver se resolve Certo Depois eu vou colocar mais personagens aqui, mas... O que deve desbugar Certo É... Cadê? Ó, já tenho dois gatos Estão aqui, né O pintinho Ó, que fofula Coisa mais fofa E a vaca, tá A vaca você vai pegar o seu jarro aqui, ó Vai vir na vaca, ó Vai aparecer R2 Milk Conforme a vaca for... For sendo feliz, né Que ela vai... É... Recebendo... Mais alegrias aí, né Eles vão fazendo aqui, tá É... As coisas Eu não sei porquê, tá É... Eles pararam, por exemplo De colher as... As frutas aqui Pode ser um bug relacionado ao fato que eu já liberei As frutas especiais, tá O que são essas frutas especiais? Elas servem pra você fazer algumas coisas Né Alguns... Itens E também servem pra você... É... Meio que ia resolver algumas outras coisas, tá Tchau, tchau O que é isso? Eu não entendi o porquê que fez esse bug aqui, certo? Até o bagulho aqui parou de crescer. Então o que eu faço assim, quando eu dou esses bugs assim? Eu colho tudo. Para ver se resolve, tá? Depois eu vou fazer uma outra versão aqui. É que por enquanto não vale a pena, mas depois eu vou fazer uma outra versão. O bicho só sabe comer, velho. O bicho só sabe comer, velho. O bicho só sabe comer, velho. Beleza. Aqui, ó, é café, tá? Você acha nas campanhas aqui. Cara, eu quero saber onde foi parar esses cafés aqui. Tinha um monte de café. Um monte. E eu não sei onde foi parar o café. Ah, eu acho que eu já sei o que aconteceu. Deixa eu verificar aqui. Cara, não é possível. Cara, eu juro, eu tinha um monte de grão de café. Será que eu deixei o grão de café e eles usaram, eles consumiram o grão de café? Isso aqui dropou de um bicho, tá? É isso aqui, ó. Heart drop, né? Talvez seja bugado por causa do... Talvez seja bugado por causa do... Da construção do negócio. Aí a hora que terminar aí deve voltar ao normal. O conceito aqui da plantação... De certas coisas, né? Desse modo de plantação aqui. Servir de base para um mangá que eu gostei muito de ler, né? Adorei ler. Morango é um dos que a gente mais vai precisar, então... Caralho, por que que... Mano... Eu não acabei de colocar o morango aqui? Meu, pra onde foi parar esse morango, velho? Que isso, maluco? Que loucuragem é essa? O jogo está muito doido. Cara, para de colocar o morango aí, velho. Ah, meu Deus. Depois eu vou... Vou ajeitar isso aqui, porque já vi que não vai dar certo. Vou ter que fazer do jeito certo. Ó, os caras nem terminaram de... De arar o solo aqui. Bugou, bugou. Tá maluco, tá doidão esse cara aí, né? Beleza. Eu vou vir aqui, ó. Ó, aqui, tá? É... Você pode ganhar duas versões, tá? Dessa... Dessa pirâmide aqui. Pronto. Você viu, é rapidinho para completar, né? Ó, que maneiro. O outro é uma pirâmide normal. E aí, Lulu, cadê você? E aí, Lulu, cadê você? E aí, terminamos a pirâmide. Sim Beleza, eu já fiz algumas coisas Da tábua, certo? Mas nós vamos fazer mais Certo? Eu fiz da verde e agora vamos fazer da Vermelha Eu provavelmente já devo ter umas duas ou três prontas aqui Ela virou mais builder do que nunca Muito bom Adoro esses comentários Ele é aleatório demais Meu senhor e mestre, ouça-me Show you perish Ela tá falando com o... O Maurofi aqui, né? Falou, Maurofi Jogue no bicho, Maurofi Não, ajude o Vermelha a atravessar a rua Salga, farofa É, rapaz Tá fazendo o Maurofi Vamos pro Maurofi fazer Maldades Tchau See Tchau 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 Dois anos pra acabar o conversei Ei, meu senhor, meu senhor Vamos, meu amigo, vamos Ninguém quer saber disso aí, não, cara Aos maligno Não, cara Não, cara Várias novas missões foram liberadas Ó Construa dez quartos diferentes Isso aqui, tá? Vale pra ilha inteira, ok? Isso aqui você pode fazer em qualquer lugar da ilha Faça bastante comida diferente Acho mais resistente Crie um lugar com luzes apaixonantes Construa uma casa de animal Eu já fiz esse, não sei porque o jogo não foi Talvez eu já tenha ganhado Beleza Beleza Diferentes quartos Construa um hotel, tá? Algum lugar embaixo Algum lugar muito chique Venda alguma coisa Beleza Aqui, ó É, não é aqui É aqui, ó Tá vendo, ó Você vai vir aqui O que foi isso? Eita, não é fia Era tu? Ó, vai vir aqui, ó Põe aqui Não Isso aí vai fazer vender o negócio Então vamos fazer mais duas coisas que precisa, tá? Primeiro é o hotel Como é que a gente faz o hotel? Certo? Vou ensinar pra vocês Vamos Colocar aqui Precisa ser um quarto fancy Porque a gente tem outra coisa, né? Fancy também Como sobrou muito ouro Vocês lembram que deve ter sobrado ouro pra caramba aí, né? Precisa de uma recepção, certo? Então, nós vamos ter aqui uma recepção Pega Você ter corredor, quarto e tudo mais Então, beleza Primeira coisa, vamos pegar aqui portas, certo? Essa porta de vidro, tá? Ela não é boa, tá? Ela não é boa Parece boa, mas não é Nós vamos aqui com as portas normais Três portas E os bagulho É... São realmente Fancy Vai demorar ainda pra liberar, tá? Não é... Agora Cama Cama Pode fazer... É... A mais fancy Se eu não me engano é essa aqui, tá? Então pode fazer Duas camas Aí Nós vamos precisar Cadê? É... Essa daqui Pode fazer duas Cadê as luzes? Luzes da cidade Se eu não me engano Precisa desse aqui Tô procurando um negócio específico Tá difícil de achar aqui, tá? Ó Você pode Fazer aqui Ou esse, né? Ou esse aqui, ó A gente tem três Esse aqui Cinco Ahn Três desse aqui Eu vou usar esse aqui Cadê? Aqui, ó É isso aqui, ó Que precisa, ó Decrimente Watering Papers Pronto Cadê as portas? Aí E a luz Pronto Beleza Vamos Dar aqui, ó Aqui Aqui Certo O cobertor O corredor Tem que ter um Um padrão específico, tá? Por isso que eu Deletei aqui Tem que ter duas Duas Não foi, tá faltando alguma coisa Ó, aqui são quartos, ó Ó, tá Tiny room aqui e tal Tá como Quarto pequeno O que que tá faltando? Não lembro Apesar de eu poder deixar aqui Que não ia fazer problema nenhum Meu Deus, banquinho Acho que é aqui Ou é assim Deixa eu ver se é assim Não Ixi, pra lembrar agora Veja, Maria É, não vai ir agora Então tem que ter o corredor, tá Que é esse bagulho aqui Tá aqui, ó Ele vai virar um corredor Precisa do que mesmo? Ah, o corredor precisa de flor Flor e luz É isso que tá faltando Existe o guia aí na internet De todos os Os quartos, tá É, eu não tô usando Porque eu deixo sempre pra usar no final Porque é mais divertido Você ir descobrindo Ou lembrando Dos negócios Né, então Eu gosto de fazer assim Certo Já vendeu todas as espadas, já? Já Ah, isso não dá pra vender Tem uma coisa aqui que dá pra vender fácil Cadê? Aqui, ó Ah, tem que ser item feito É isso Tem que ser item feito Ah, como é que eu vendo mesmo? Mais fácil Ah, eu sei que tem um item Que dá pra você vender fácil Deixa eu ver Tem que vender 100 itens, tá Então Você pode fazer alguns itens diferentes Ah, é isso aqui, ó Você vem aqui, ó Manda fazer 100 E vem de lá Ah, eu não vejo a hora De me livrar dessa porcaria aí Desse bicho Uh, ué Ah, eu não vejo a hora Tá O que é isso? Vamos lá, esse episódio não vai ser muito longo Pronto Aqui, ó Eu vou ensinar uma coisa a você As mini-medas que você pega nos mapas Você não vai É... É... Ter elas aqui, entendeu? A ação do mini-mapa Então você vem aqui, ó E aperta triângulo pra ele E aí? 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 Beleza Plate Lear, tá? Middlehand Gab Beleza Ó Aqui nós temos a lista, tá? Total são 90 Aí você vai pegar a Liquid Metal Sword A... A... A Liquid Metal Armor, tá? Essa daí vale a pena pegar A Liquid Metal Sword não vale tanto a pena pegar Porque ela não é tão boa Né? Block Head Que é pra pôr na cabeça Tem o escudo Moonbrook... Mr. Mask Tem um monte de roupa aqui A maioria é cosmético, tá? Mas O que a gente precisava pegar Era a lira, tá? É... Por que a lira? A lira vai permitir você Tocar os itens As músicas, tá? Então se você vir aqui, ó É... Aqui Aqui embaixo Aqui Ó Todas as músicas aqui Que caso você perca elas Por morrer, né? Tá aqui, ó E a lira? Aqui Ó Aí você pode Colocar pra tocar aqui, ó Tá vendo? Tá aí, ó Pra vocês Beleza Já vamos para o penúltimo mapa Certo? Que é esse aqui Vá pra uma nova ilha Só que eu vou ensinar o episódio Por aqui Por quê? Pra gente já começar No próximo aí Bem legal E eu vou atrás De completar o que faltou Aqui, ó Esse segundo aqui Construi ainda mais Quartos diferentes Como eu resolvo Eles vão embora Eles vão embora Depois nós vamos poder Pegar mais personagens, tá? Nós vamos poder voltar Nas ilhas anteriores E pegar mais personagens Então É isso Falou, valeu Até mais Fui E aí Obrigado.